Olha o córrego aí, ó. A mulher pega a mulher do filme lá, né, amor? Aí, ó. Ligaram a pé aqui, ó. No meio da selva amazônica, amor. Desce pra cá. Aí eles... Vem daqui de cima. Aí, pessoal, isso aqui tudo é patauá. Razeiro. Muito bonito, pessoal. A natureza. Muito bonito. Olha o silêncio da floresta. Muito bonito. Mais um pé de patuazeiro. Uma árvore dessa... Não sei lá de ter muitos anos. Não faço nem ideia.